Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Opa, outra aldeia? Vamos lá, porco, vamos visitá-los. Vai pela água, porco. Ah, porco, você está de brincadeira, né? Você está de brincadeira, porco. Sai daí. Vai lá. Ande. Ande, porco. Vamos dar a volta, porco. Você não sabe nem. Vamos, porco. Porco, porqueira. Aqui, sobe. Sai, você não vai pegar. Morde de fome. Com certeza que já comeu. Ui. Ei. O que é isso? Vem, porquinho. Vem. Vem, vem, vem. Ah, agora você vem, né? Seu filho da mãe. Atravessar andando. Você não quer. Vamos, venha. Você está com a minha cela. Pode vir. Ah, abóbras. Vem, porco. Vem, vem com a minha cela. Vem, vem. Aí. Vamos lá. Vamos visitá-los. Vamos mostrar essa tecnologia para eles. Saiam. Vocês não. Não vou servir vocês para eles. No prato cheio. Vamos, porquinho. Será que eu... Acho que eu nunca estive aqui. Parou, porco. Não fuja. Quer carne de frango? Você não. E ali? Quer carvão? Você, cara. O que você quer? Trigo. Oh, deixei o trigo em casa. Olha, eu tinha. Maravilha. Esqueci o trigo em casa. Deixa eu ver. Aquele quer trocar por pão? Eu não quero pão. Você não quer trocar por outra coisa? Você também quer pão. Deixa eu ver o parceiro de vocês aqui. Não fuja. Onde foi? Nem. Pode tirar o olho. Esse porco é meu. Isso aqui é diamantes por esmeralda. Isso é um careiro, hein? Diamantes é coisa rara de achar. Essas aqui querem frango. Isso aqui é esmeralda por... Esse aqui é carvão. Eu não tenho nem carvão pra mim, cara. Isso aqui é trocar por pão. Eu não quero pão. Isso aqui é trigo. Tem um amigo de vocês preso aqui. Deixa eu ver. Epa, volta aqui. Oi, ei, ei. Trocar peixe? Eu já fiz essa troca antes. Ah, eu vou roubar item de vocês aqui. Deixa eu ver. Uh! Baú vazio? Acho que eu já tive aqui então. O que você quer? Esmeralda por flecha. Só porque eu esqueci de trazer as esmeraldas. Porcaria. Bom. Encontrei nada de útil aqui. Eu vou roubar alguma coisa de vocês aqui. Beleza, né? Não vou com a mão vazia, não. Vou acessar essa casa. De qualquer maneira. Sa... Joguei coisa útil fora e fiquei com a porcaria. Ah, a porta era aqui do lado. Você tá preso, hein, né? Ah, você já troca por estante? Legal. Não vou querer. Hum... Ops! Quebrou. Sai daí, aldeão. Sai daí, aldeão. Sai daí. Sai daí, aldeão. Sai. Isso vai se queimar. Droga. Você vai ver se você não vai lá, rapaz. Cadê a minha vara de pesca? Get over here! Hey! Oh, peidou. Porco. Mais porco que o porco. Trigo? Trigo de vocês não tá maduro? Deixa eu ver. Dezoito trigo. Um... Não, peraí. Sai daqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, quatorze, dezessete. Qual que era o que eu queria? Trigo. Agora eu tenho aqui, cara. E não é você, não. Não sei o que você quer. Não quero pão, cara. Pão é fácil de fazer. Olha, a galinha é mais forte que o aldeão. Nooooh! Aldeões, chama o bombeiro aqui. Ferro. Carilho. Ah, você vai... Só porque você é carilho, você vai ver agora. Você tá destruindo a plantação dos teus amigos, rapaz. Pô, não droppou nada. Mão de vaca. Pô, cadê o cara que queria trigo? Morreu? Você queria trigo, né? Aquele teu amigo que tá lá em cima. Você, o que você quer? Não, eu não vou trocar com você. Você é muito caro. Ué, você sobe a minha escada agora. Aqui, é esse daqui. Não! Melancia, cara. Bem. Pô, dezoito. Não tem mais nenhuma aqui. Vou plantar. Vem aqui. O que que eu posso jogar aqui? Isso daqui, por enquanto, eu não vou usar. Plantar duas. Solta. Cresce. Você que queria o trigo? Cadê o cara do trigo? Cara do trigo? Cadê você? Aqui. Tota, é o trigo. Que eu roubei de vocês. Me dá esmeralda. Agora eu venho. Não. Não é você, não. Cadê o... Frango. Pão. Tem alguém vendendo algo mais interessante, não? Dá. Dá suas flechas, então. Quantos que eu tenho? 36, 46... Oh! Eu acho que você tá me logrando, cara. Que que é isso? Ok, Mai. Tó, fico isso aqui. É? Reunião dos aldeões aqui? Olha, estão brigando ainda. Faz algum outro tipo de troca? Não? Alguém dropou alguma coisa que eu escutei. Ah, foi você, né, galinha? Vem aqui, então. Agora você vai ter. Alguém roubou o meu porco com o selo. Cadê meu porco? Ok, roubaram o meu porco. É. Agora já era. Mãe roubou o meu porco. Mãe roubou. Mãe roubou. Mãe roubou. Mãe roubou. Você não é simpática. Tchau, tchau, tchau! ... ... ... ... ... ... O que é isso? O que é isso? Cadê o porco porcaria? Vem porquinho. Vamos lá porquinho acelere, você já comeu metade da cenoura, sobe, 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 desce, e sobe, ah não, água não, água não porco, vira, 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 sobe, aí porco um colega pra você ali. Toma cenoura, toma cenoura. Olá porco! Nossa, que cabeçudo esse porco. Você é safado em, você é um porco, porco vezes o safado. Você comeu toda a cenoura porco? Vamos embora. Deixa teu filho aí, deixa ele órfão. Vamos embora. Ei porco, você tá bugado. Sobe porco. Vamos lá. Pra cá. Vai! Porco do caramba vai. Se suicida agora. Ah porco. Vamo lá. Gelo porco. Isso é a prova de tudo porco, vamo lá. Ei porco, você tá bugando porco. Tá me dando soro desse jeito, vamo lá, acelera. Que isso, cavou o combustível? Não porco, olha minha cenoura, devolve. Bora porco. Só está raiando porco. Ah não. Não está... Sai porco! Ai! Ah! Meu porco. Meu único porco. Oh céus.